Você vê um monte de trem grafitado, cara Não sei porque os caras ficam com viadagem, mano É muito louco É lindo, é adorável Olha aí, pra desgraça aí dos suburbeiros 7.101 aí, ó É, grafitado Puta merda, zoaram o trem Olha, até a janela, véi Zoaram nada, pô, ficou muito louco Michel Veras aqui, ó Falando que o bagulho ficou muito louco Fala aí, Veras Claro, ficou bem feito, pô Isso é arte mojiana Pra quê, véi Já tem outros 7.000 e não é essa porra aí Deixa ele ser diferente, cara